Chama que é dele, DJ Móbil Remix Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se esdureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer confiar Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se esdureceram E o final desta vida chegou Chama que é dele, DJ Móbil Remix